Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo de Tona Chodai capítulo 33 né rapaziada E mano, ele vai contratar a Raeguang né mano, se espalhem e achem aquele maldito, como que isso foi acabar assim? O que foi que eu fiz? Raeguang e seus arrombados, mano, quem que é esse maluco aqui velho? Oxi, correndo ali do nada né, parece que tem um tempo antes de ele trabalhar Desde que as aulas de luta acabaram as coisas se tornaram mais descontraídas As aulas eram difíceis, mas eu suportei elas porque tinha pessoas me apoiando Especialmente a Nayung, eu deveria agradecer ela de novo E depois de me vingar, quero me aproximar mais dela, porém nem tudo é como eu queria que fosse Tem uma coisa me incomodando, todo mundo vai ter que ter cuidado agora, dizem que a Raeguang voltou É mano, é um problema atrás do outro né mano Não sabemos quando eles vão se mostrar, eles talvez virão atrás da gente e daqueles que são próximos a nós Já que decidimos não fugir, se eles tentarem qualquer coisa, vamos mostrar quem somos nós A pizzaria, o chefe e a Nayung, eu vou proteger os três Porque fiquei mais forte agora Chefe, cheguei Ih, caralho, já, mano O que aconteceu com o seu braço? Foi alguém da Raeguang? Não, não ligue pra isso Me diga por favor, eu posso te ajudar Bom, na verdade, eu só caí quando estava caminhando Vai meter essa, porra? Vai meter essa? Por que você estava escondendo isso? Era algo vergonhoso Ainda bem que não foi a Raeguang Acho que não vai ter como você trabalhar por um tempo É, acho que sim né Ué? Que porra é essa aqui mano? Ei Nayung Ei, que que é isso aqui caralho? Tá, Jun, você chegou Diga olá pro novo funcionário enquanto meu pai tá machucado Ele morrendo de ciúme né A Nayung estava abraçando ele, devo ter visto errado né Ele não está bem arrumado Quem é esse otário aqui? Dizem que primeiro as impressões são importantes Prazer em te conhecer, fiquei sabendo que você é um ano Mais velho do que eu Por favor, fale informalmente e me chame de Sungô Bonito e mais novo do que eu né Sim, senhor Sungô Eu não gostei dele É, óbvio que você não vai gostar dele né caralho O maluco ainda já abraçando o cara lá velho Não, ele lava nos pratos né Senhor Sungô Senhor Sungô Você tem que limpar todas as manchas de gordura Ah sim, obrigado Caralho, que maluco horrível mano Deixa isso pra lá Sungô, eu cuido disso Me desculpe por favor, perdoe ele Ele é novo Vamos te dar essa bebida de graça como desculpas pelo incômodo O que achou? Essas são as habilidades de um trabalhador experiente Mano, ele querendo Meu Deus do céu Querendo pagar de paz só porque ele é tipo assim mano Um CLT mais velho né Desculpa, não precisa se preocupar né Você logo logo vai ficar bom igual o da Jung Sim, você vai se acostumar com o tempo Você quer ir fumar comigo? Ih caralho Qual foi mano? Não fuma, mas veio pra parecer maneiro Você é incrível Ryong Quem? Eu? Sim, você se esforça tanto no trabalho Ah, não é grande coisa Eu preciso melhorar mais rápido Parece que ele tá nervoso Mas é o esperado Já que hoje é o primeiro dia no seu primeiro emprego E ele tem a mesma idade da Jeon Quem que é Jeon? Irmã mais nova do da Jung Verdade, ele tinha uma irmã né Então porque você arrumou um emprego de meio período Quando você é tão novo Preciso de dinheiro Atualmente eu estou pensando em sair de casa Mano, ele é meio descolado esse cara né Por quê? Tive muitos problemas com a minha família E com a escola Esse cara também tem os próprios problemas né Como um Ryong Eu fiquei com ciúmes pensando que ele queria se aproximar da Nayeon É, mas parece mesmo né Que patético Sung, eu na verdade fugi de casa Sério? Talvez tenha suas razões Mas não sair de sua casa tão rápido assim Só porque você vai sair Não quer dizer que você vai ser livre Você nunca sabe o que pode acontecer nessas ruas perigosas Então não fugir é a melhor escolha Mas Eu também já enfrentei situações onde estavam além do meu controle Então eu te entendo Honestamente eu não posso dizer que você deve descartar essa ideia Talvez eu não possa fazer muito por você Mas se você tem qualquer dúvida sobre como viver fora de casa Pode me perguntar Sim, obrigado Cara, ele é da hora né mano O da Jun né Mas se você ainda pode aguentar Você não deveria sair de casa Você nem sabe fumar Que você tá puxando aí né velho Ok, mas você tá segurando um cigarro ao contrário Eu sei Mas eu ainda te acho um cara muito maneiro Olha, eu vou te ensinar como trabalhar direito amanhã Não se preocupe Sério, obrigado né Só confia em mim No dia seguinte Mas que porra é essa mano Caralho, o moleque já tava dominando já mano Você é incrível Você consegue trabalhar com a massa depois de um dia Jung, eu lavei tudo Caralho mano Aqui tá seu pedido Mano, esse maluco tá muito suspeito velho Esse maluco tá muito suspeito Posso pedir seu número? Opa Ih caralho Viu, sabia que tinha pego a pessoa certa Eu sei Nossas vendas aumentaram graças ao sungo Eu não queria que ele trabalhasse assim Não, eu não posso sentir inveja de alguém mais novo que eu Sim, é um alívio que ele consiga fazer isso com certeza Sung, você melhorou muito Mesmo que tenha passado só um dia Mano, esse maluco tava mentindo velho Qual foi desse cara mano? Nosso pequeno Sung deveria ir com mais calma Onde você vai da Jung? Eu vou em fumar mano Ele nem fuma mano Aconteceu alguma coisa? É o ciúme moleque, é o ciúme Isso é injusto, muito injusto Como ele consegue fazer isso tão rápido quando eu demorei tanto? Se a Nayeon acabar gostando de alguém como ele Ih caralho, você pode me esconder em algum lugar? Mano O que tá aparecendo tanta gente suspeita do nada velho? Quem? Vou estar ferrado se eu for pego Vai rápido Aquele ferrado, onde ele foi? É assim que eu chamar a charilha Vou quebrar as pernas dele Aí, você me salvou né Por que eles estão atrás de você? Você quer saber o porquê? Mano, eu não quero saber não mano Tem um mundo em que as pessoas normais como você não conhecem Mas de qualquer forma obrigado Vou retribuir o favor Se você dizer a outras pessoas que me conhecem Então ninguém vai mexer com você Mano, o que é isso? Sou um membro de uma famosa organização Não fale que é Você já ouviu sobre ela? A família Hanjou? Ué? Você já ouviu sobre a Hei Guang né Você sabia que a família Hanjou Que acabou completamente com o Shun Da Hei Guang Você sabia que a família Hanjou Acabou com 100 caras da Hei Guang nessa briga? Claro que pessoas normais não saberiam sobre isso Deixando-se de lado Se você precisar de mim é só me chamar Qual o problema desse cara? Ele tá usando o nosso nome e se mostrando por aí Mano Ah, beleza né Mas se você faz parte da poderosa família Hanjou Quem tá atrás de você? Claro que é a Hei Guang Mano, qual que é desse cara aqui velho? O que? Mas a Hei Guang Olha só Então era aqui que você tava né Mano Você acha que pode fugir da gente nesse bairro? Merda, espera um pouco Você vai morrer maldito Quem é você? Conhece esse cara? Eu não mano Vocês são da Hei Guang Se você não sabe eu não deveria vazar daqui? Tá, já toma já então aí né Esse merdinha Por que você sai por aí mentindo que faz parte da família Hanjou? A partir de agora Não use mais o nosso nome Toma moleque Toma Tem que respeitar caralho Bora lá rapaziada Capítulo 34 De Tonote Odaio E mano Que maluco inventando De que ele é da família Hanjou Um sungo ali Girando pizza Que porra tá acontecendo né É porque assim Meio que a vingança dele Já seria o arco final Provavelmente né Então O autor tem que inventar alguma coisa aqui Pra dar segmento na obra né Espere esse caro de aviliantes Ele é o maldito que mordeu o chum Na fábrica abandonada Esse merdinha faz parte da família Hanjou Então a gente precisa recuar por enquanto Fica tranquilo Podemos acabar com ele Até porque ele é o cara mais fraco da família Hanjou Vocês não sabem disso Porque não estavam aqui Mas a gente acabou com eles facilmente Não foi a família Hanjou Que bateu na gente Foi o Xô Hanjou Os rumores sobre os membros Dessa familiazinha São muito exagerados Eles só são fracotes Que estão se aproveitando Do Xô Hanjou Quando a gente tinha terminado De bater neles Eles começaram a pedir Por misericórdia Ou foi assim Que eu me lembro Mano Esse cara tava lá velho Vocês querem ver Como um merdinha implora Por misericórdia Então vem pra cima já Mano Já tomou já Aí já tomou já né Deu nem tempo É justo você levar um soco Por falar mal da minha família né Mano da minha família Para de tentar Pagar de fodão Então vem então Desviou desviou Depois de lutar Contra vários membros Da Raiguan Eu entendi uma coisa Eles tem ótimos lutadores Mas é claro que Claro que o que né Derrotar eles Não é mais um problema agora Mano ele ficou muito forte né Se acalma cara A gente se desculpa Pelo que disse Isso não é o suficiente Uou ele é forte pra caramba né Ele é o verdadeiro Ele é um membro De verdade Da família Hanjou Mas ele não vai ficar irritado Por eu ter me passado Por um deles Eu não sei Mas o melhor é fugir logo né Tá indo pra algum lugar aí Caralho É se achou que você ia meter o louco E é mano Não importa quanto eu pense nisso É estranho Eu entendi que a Raiguan Te perseguiu Por você ter fingido Ser um de nós Mas Pelo que esses caras De agora disseram Parece que eles estão Tentando evitar a gente Então qual o verdadeiro motivo Da Raiguan Estar atrás de você É melhor dizer a verdade né Especialmente se não quiser Pagar o preço Por ter usado nosso nome Sem permissão Cara ele tava começando A botar medo nos outros né Bom na verdade Eu sou da Raiguan Também Mano Qual que é desse otário velho Que porra é essa Espera Deixa eu terminar Eu não sou mais um membro Esses malditos me traíram Te traíram velho Como assim né Depois do Shun desaparecer Esse bairro Fez a Raiguan Mudar o jeito que eles trabalham Não pegamos mais dinheiro Nas lojas Em vez disso Eles estão ganhando dinheiro Com as agressões pagas É isso aqui Fala pra você que é um bom mercado Tá Tem alguém que se odeia Você paga uns trouxas Eles vão lá e arrebentam o cara Assalto Extorsão E sequestro Esses imbecis da Raiguan Eles estão agindo igual a máfia Então eles voltaram mesmo né Mas como você foi traído Por que me trouxe aqui Essa é a hora que ele chega Depois do trabalho A razão deles terem me traído Foi tudo por causa dele Ai foi o tiozinho lá Que ele salvou Não foi Ele é né Aquele senhor que foi atacado outro dia Conhece ele Sim eu salvei ele antes Mas quem ele é Ele foi atacado Ele é o representante Dessa área do distrito E também meu pai Esse velho teimoso Ele continuou me forçando A estudar Mesmo que eu não tivesse Capacidade pra isso Um dia eu fugi de casa Me juntei a Raiguan Pensei que isso ia ser maneiro Ai meu Deus do céu Mano Puta merda Mesmo antes Quando eu fingia ser da família Ranji Eu tentava parecer maneiro No começo eu achei Que minha vida vivendo nas ruas Era muito boa Eu ia onde a gangue ia Mas depois de ver Com meus próprios olhos Eles cometendo crimes Eu percebi uma coisa Não tem nada de interessante Na vida das outras É óbvio né Cara Óbvio né Enquanto eu processava Como a Raiguan agia Alguém encomendou Um assalto Contra o meu pai Enquanto investigavam ele Descobriram que Eu e seu filho Era membro da Raiguan Então eles tentaram Chantagear meu pai Me usando Pensei que eles Era minha família Uma família né Mas se eles voltaram Contra mim Na minha primeira chance Já que eles se viraram Contra mim Pensei que podia ter Uma compensação em troca Ele roubou o dinheiro né Então eu fugi com o dinheiro Que ia ser o pagamento Para pagar o assalto Contra o meu pai E foi assim Que eu fui perseguido Até a morte Pela Raiguan Mano esse moleque Aqui tá fudido né Pô ele sempre Faz minha vida Ficar difícil Esse velhote Mas você que fez Toda merda caralho Mas seu pai Não tá em perigo Já cortamos nossos laços Eu não ligo que alguém Colocou uma recompensa Na cabeça dele Não Eu não ligo Você diz isso Mas sua expressão Diz o contrário Tá chorando né Não tente simpatizar comigo Eu só fiquei assim Por causa de tudo Todo o estresse Que eu passei Que você tem a ver com isso Honestamente Eu não sei o que poderia dizer Sobre a relação com seu pai Mas eu posso dizer Sobre a família É mano O Cho Hanju E a família Hanju É top né Uma família que verdadeiramente Se importa E cuida de você É algo que você tem Que arriscar sua vida Pra proteger Você quer dizer Pra lutar contra a Raiguan Por causa desse velhote Por alguém que nunca Pensou em mim Você tá errado Seu pai Ele tá procurando você O nome dele é Jung Yuan Ele fugiu de casa Se você achar ele Ah Ele tava mesmo Procurando velho Poderia dizer uma coisa Pra ele O que Não tinha te reconhecido Por estar muito Diferente da foto Então eu não te contei Antes Mas Seu pai com toda Certeza quer te achar Ele quer te achar Para pedir perdão Por tudo que aconteceu E você namorando na rua Né seu vagabundo Velho Caralho esse velhão Te dizendo esse tipo De coisa agora Agora que eu tô sendo Caçado Nem posso voltar pra casa Nossa Se eu soubesse Que as coisas ficariam assim Eu nunca teria fugido É Ava né Que irônico Os dois estão Em situações diferentes Um quer fugir E o outro se arrepende De ter fugido Eu não sei por onde Você deveria começar Pra lidar com o problema Do seu pai Mas eu vou te ajudar Mano ele começou A virar o amigo do bairro O Peter Parker Porra Comparado a mim Você ainda tem uma chance De consertar as coisas Esse cara Ele é mesmo uma boa pessoa Obrigado Se você estiver com fome Pode me dizer Eu posso pelo menos Te dar uma pizza Do meu trabalho Sério cara Todo mundo na família Rangel é um anjo Sim eles são todos legais Seu merda Por favor Que isso mano Só porque eu perdi uma vez Você acha que eu virei um covarde Ah o tal do Shum lá né Ex-executivo Eu sou o Shum mano Você acha que pode me deixar De lado assim Seja um bom garoto Caralho O maluco botou ele de joelho Já quem que é esse aqui Executivo da Hei Guang Bae Gang 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 Né Yung isso não é justo Ele fez isso na minha cara E ao invés de fazer alguma coisa Sobre isso Você quer me expulsar Vocês estão com medo Do Shurranjou ou o que Shum Você sabe quantos danos Você causou Já disse isso antes Mas você continua criando dores de cabeça Desnecessárias Igual a última vez Que sem necessidade alguma Você mexeu com a família Ranjil Estragou tudo Mesmo depois de eu ter avisado Ah foi ele que avisou aqui né Lembra que tinha um cara Que não apareceu a cara né Foi ele Pô então o que você quer dizer Que eu perdi minha utilidade Você sabe que vocês vão se ferrar Se eu sair e contar tudo que eu sei Se você me descartar desse jeito Hum Você ousou ameaçar a gangue né Cara Aí ficou louco né Aí já tomou né Você ultrapassou seu limite Você pode reclamar ou gritar o quanto quiser Quando estiver enterrado moleque Cuidem disso Ele desmaiou com um soco né Você deveria ter mais cuidado Quando está trabalhando Você pode ser pego Se for azarado Quem é esse cara aqui mano Executivo também né Han Jung Min Você deveria ser mais cuidadoso Já que você apoiou fortemente Matar toda a família Ranjil Que isso mano Era uma escolha óbvia Ouviu quanto eles podem ameaçar A Raiguan E felizmente nós acabamos de receber um pedido Para acabar com a família Ranjil Mano Foi logo esse otário aqui né Mano olha que otário Em vez dele ir atrás só da Jung Ele foi querer ir atrás da família inteira mano Aquele Do Jong Do Jong lá né Ouviu que o cliente era um estudante do colegial Ele vai conseguir pagar Ele pareceu confiante Era como se ele tivesse feito um acordo com o demônio Mas por que você é tão contra acabar com a família Ranjil Você já viu eles antes? Isso é uma perda de tempo Pense nisso independente de acabar com eles ou usar eles O lucro seria o mesmo Vale a pena tentar e atrair eles uma última vez Não sei como você pensou nisso Mas se formos fazer assim O Shun poderia fazer isso melhor que nós Não se preocupe Se um daqueles caras não aceitarem Podemos acabar com eles quando quisermos Tem uma armadilha em um lugar Mano eu acho que esse Sung é da Raiguan Mano Eu acho que nós já Ou é esse aqui Ué Infiltramos alguém entre eles Mano Mano Puta merda Esse moleque aqui me pareceu verídico a história dele né O pai dele lá do distrito Ter apanhado e tal Me pareceu um pouco verídico O pai dele tava de fato procurando ele né Mas esse Sung tá muito suspeito mano Muito suspeito Eu tô achando que é esse Sung aqui velho O cara chega lá Fuma cigarro Fala que quer fugir Já sabe manejar pizza Tá muito suspeito esse cara aqui né mano Mas bom Muito obrigado a todos pela presença Antes de sair deixem seu like Se inscreva no canal Confira os links da descrição Entra no Telegram e no Discord Amanhã tem mais vídeo Vejo lá E nós tamo junto Valeus e falhou